O Cabo Góes se recupera mesmo depois de sofrer uma emboscada muito suspeita. Não é possível. Eu não entendo. Enfermeira, por favor. Pois não, senhor. O paciente que estava aqui, o Cabo Góes, você viu o primeiro enfermário? Eu não vi não, senhor, mas eu posso averiguar. Mas como assim, doutor? Hoje, Malhação, Toda Forma de Amar.